Bom dia a todos, a todas. É mais uma prestação de contas da Secretaria de Finanças e, para dar início a essa audiência pública da Comissão de Economia e Finanças para demonstração e avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2015, já está aqui, foi convidado, já está aqui o vereador Antônio Aparecido Toniolo para secretariar os trabalhos. Antes de darmos continuidade, nós queríamos informar e nos solidarizarmos com a família e os amigos que o ex-funcionário e ex-vereador da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco, o nosso querido, simpático, sorridente Eurípides Brandão, faleceu, está aí conosco, e o corpo está sendo velado no velório da Bela Vista. O sepultamento será às 16 horas no próprio cemitério da Bela Vista. Então, eu queria convidar os presentes a fazermos um minuto de silêncio em homenagem ao Eurípides Brandão, ex-funcionário e vereador da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Convidar os presentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, apenas reprisando, o corpo está sendo velado no velório da Bela Vista e o sepultamento será às 16 horas, também lá no cemitério da Bela Vista. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores para que tomem assento e dos demais presentes tomem assento à mesa. Bom dia a todos e a todas. Registrar aqui a presença da nobre vereadora professora Mazé Favarão, primeira secretária e presidente da Comissão de Economia e Finanças e a minha presença como membro também da Comissão de Economia e Finanças e hoje secretaria dos trabalhos. Mas também registrar aqui a presença da senhora Carine Simões de Oliveira, diretora do Departamento de Contabilidade e Orçamento. da senhora Fabiana Pascoalotto, assessora contábil da Secretaria de Finanças, do senhor Reinaldo Boezzo, assessor de TI da Secretaria de Finanças, do senhor Luciano da Silva, chefe de visão de execução orçamentária, também do senhor Felipe Ribeiro, chefe de gabinete, representando a senhora Mônica Veloso, secretária de Trabalho e Desenvolvimento e Inclusão. São essas as presenças para serem registradas. Obrigada. Convidar para compor à mesa a senhora Lúcia Neide Aparecida de Lira, com a nossa querida Lúcia, secretária de Finanças do nosso município, o Sidney Evangelista de Siqueira, secretária de Junto de Finanças, para tomar assento, e o Fábio Gomes Marques, economista da Secretaria de Finanças do município de Osasco. Informamos, rogo às autoridades que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora dos trabalhos. Temos aqui nossos amigos do Rochidale, que sempre acompanham e nos ajudam a cobrar que as coisas aconteçam como tem que acontecer, secretária. Bom, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício 17, 2015. Osasco, 4 de maio de 2015, ofício 17, 2015. Ao excelentíssimo senhor Jair Assaf, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto, audiência pública. Senhor presidente, solicito à vossa excelência que envie ao chefe do Executivo ofício, convidando a senhora secretária de Finanças do Sineio de Aparecida de Lira, para audiência pública a ser realizada, no dia 27 de maio de 2015, às 10 horas, no plenário Tiradentes, a oportunidade em que será discutida demonstração e avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2015, em cumprimento às disposições constantes do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Atenciosamente, professora Mazé Favarão, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigada, vereador Toniolo. Bom, na pessoa da senhora Lucineide, Aparecida de Lira, secretária de Finanças, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os seus assessores, agradecer também ao público presente e à imprensa. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da NET, canais 9 ou 16 da Operadora Cabo NET e pelo portal da Câmara de Osasco na internet, www.osasco.sp.leg.br. Convidamos a população para que assista e participe dessa audiência, enviando perguntas e sugestões. Para isso, basta acessar o nosso portal na internet, o www.osasco.sp.leg.br, e clicar na opção Envie Mensagem ao Plenário, localizada ao lado esquerdo da tela. O público aqui presente pode participar, retirando formulários na recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. Bom, eu quero, pessoalmente, agradecer aos vereadores da comissão, que nem todos podem estar presentes hoje, mas somos uma comissão bastante ativa. Estou eu na presidência, o vereador Alex na relatoria, o vereador Antônio Aparecido Toniolo, que está aqui conosco, o Branco e o Valdir Roque. Nós fazemos questão de discutir tudo. Várias vezes nós nos dirigimos à secretária, dizendo, olha, explica um pouco melhor o impacto orçamentário, ou então, olha, nós achamos que tem, e ela diz, não, não precisa ter por causa disso. Ou, às vezes, até construindo a correção dos problemas. E essa audiência, ela é importante, não apenas para cumprir o que a Lei de Responsabilidade Fiscal prega, mas, sobretudo, para que nós possamos mostrar para a administração pública, o que, quais, enfim, o balanço de receitas e despesas, para que essas ações sejam cada vez democráticas, mais democráticas, mais transparentes. Sendo assim, eu já convido a senhora Lucineide, aparecida de Lira, secretária de Finanças do município de Osasco, a fazer uso da palavra. E colocamos a tribuna à sua inteira disposição. Pode, à vontade. Já vai para a projeção? Então, já vamos para a projeção. Obrigada. 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 Bom, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública para falarmos dos resultados do quarto bimestre de 2015, especificamente sobre as metas fiscais. Aqui um sumário da nossa apresentação, que consiste, basicamente, em cinco pontos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre o referencial legal dessa apresentação. No segundo momento, sobre a execução orçamentária. A receita corrente líquida. Sobre os limites constitucionais, com evidência, evidenciando o gasto com pessoal e dívida consolidada líquida. E o comportamento das metas fiscais. Quanto ao referencial legal, está embasado na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, na Instrução Normativa 2, de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. das prestações de contas. Além das audiências públicas, bimestralmente são publicados relatórios resumidos de execução orçamentária e compreendem os seguintes relatórios. O balanço orçamentário, que é o anexo 1, as despesas por função e subfunção, que é o nosso anexo 2, a receita corrente líquida apurada nos 12 últimos meses, que é o nosso anexo 3, o anexo 5 é específico das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência, o resultado nominal tratado no anexo 6, o resultado primário no anexo 7, e, por fim, o modelo 6, que é um modelo específico do Tribunal de Contas, que traz os restos a pagar e as disponibilidades financeiras. Com relação ao relatório de gestão fiscal, quadrimestralmente, além dos relatórios bimestrais já mencionados, são publicados o demonstrativo das despesas de gastos com o pessoal dos últimos 12 meses e o relatório de gestão fiscal. Esse relatório evidencia os limites com o pessoal, os limites com inativos e pensionistas, limites da dívida consolidada líquida, dentre outros. Aqui, só uma complementação, o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre, além dessas informações aqui, ele também traz as informações de disponibilidades financeiras e restos a pagar do exercício. As prestações de contas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Elas acontecem de três formas, e todas via sistema UDESP. Através de arquivos XML, que são as informações encaminhadas mensalmente, por interação direta, que consiste na digitação dos dados publicados, e através do coletor, que consiste na anexação dos documentos, como, por exemplo, a ata desta audiência, os pareceres quadrimestrais do Conselho de Saúde, os pareceres trimestrais do Conselho do Fundeb, bem como toda a legislação de PPA, de LDO e de LOA. Secretaria de Tesouro Nacional. Para a Secretaria de Tesouro Nacional, as prestações de contas bimestrais e quadrimestrais até 2014, exceto as contas anuais que foram encaminhadas através do SIS-TN, que era um sistema gerenciado pela Caixa Econômica Federal. A partir de 2015, todas as prestações serão encaminhadas através de um novo sistema, o SICONF, que é um sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Esse SICONF, após homologado, é de consulta pública. Eles são disponíveis, depois que a gente faz toda essa digitação e a homologação, ele está disponível lá para consulta pública. E, em 2015, lá a gente já tem homologado o primeiro bimestre de 2015, já consta desse sistema. Agora a gente vai entrar aqui um pouquinho na execução orçamentária, vai falar dos resultados consolidados, que compreendem a administração direta e indireta, lembrando sempre que nessa administração indireta aí nós temos a FITO, o IPMO e agora o consórcio, o CIOESTE. Receita total da administração direta e indireta. As receitas correntes previstas totalizam R$ 2,9 bilhões. Arrecadado até o primeiro quadrimestre de 2015, R$ 634 milhões, que corresponde a 32% desse total. As receitas de capital estão previstas R$ 282 milhões, uma arrecadação de R$ 7 milhões, que corresponde a 3% do total. Nesses números aqui, a gente está fazendo, tem uma observação ali, que a gente está tirando a receita intraorçamentária, porque, quando você consolida, você tem que demonstrar, a gente está excluindo esse valor. Aqui a gente vai falar um pouquinho da despesa total, da administração direta e indireta. Na mesma lógica, aqui as despesas correntes atualizadas... O professor, eu vou pedir licença aqui, só um minutinho, porque nesse quadro aqui eu até conversei com o Fábio, o que acontece é o seguinte, os números corretos desta apresentação são os números que estão no gráfico ali. Então, tem uma divergência ali. Então, eu vou... Esse negócio, o senhor não tem um zinho? Você mostra para a gente, te ver. Tem. Você não sabe onde? Aqui, olha. Obrigada. Esse mato está ajudando. Aqui, não é? As despesas correntes, o total das despesas correntes, o valor é 1.812. Aqui, olha. Aqui, esse 459 aqui, o total da despesa liquidada até 30 do 4. E, deste lado aqui, nós temos as dotações atualizadas de despesas de capital e, aqui, as despesas liquidadas de capital. Aqui, é um resumo do resultado consolidado da administração direta e indireta, onde as receitas realizadas totalizaram 641 milhões, as despesas liquidadas, 496, e, aqui, apresentam um superávit financeiro de 146 milhões. Agora, a gente vai falar da administração direta usando a mesma forma de apresentação. Então, receitas correntes da administração direta, a previsão de 1.913. Arrecadação efetiva, 618 milhões, 32% desse total. As receitas de capital da administração direta, 282 milhões. A arrecadação, 7 milhões, 3% desse total. Então, o total da receita prevista, 2.195 bilhões, a receita arrecadada, 625 bilhões, que compreende 28% desta previsão. Aqui é um desmembramento da receita corrente da administração direta. Então, da receita tributária, a prevista, do total de receitas correntes, a tributária foi 776 milhões, uma arrecadação efetiva de 256. Receita de contribuição prevista, 17, arrecadação, 6 milhões. A receita patrimonial, 27 milhões, arrecadado, 9 milhões. A de serviços, 3 milhões, e uma arrecadação efetiva de 1 milhão. Transferências correntes, 958. As transferências correntes, 958, e uma arrecadação efetiva de 314 milhões. Outras receitas correntes, 132 milhões, e uma arrecadação efetiva de 31 milhões. Aqui é um desdobramento das receitas de capital da administração direta. As operações de crédito, a gente tem uma previsão de operação de 66 milhões, e não houve efetivação dessa receita. De igual maneira, alienação de bens, 35 milhões, também não houve efetivação dessa receita. Transferência de capital prevista, 181 milhões, e uma arrecadação de 7 milhões. Aqui é a despesa total apenas da administração direta. As dotações atualizadas das despesas correntes, 1 bi, 614. A executada, 433 milhões, o que corresponde a 27% deste total. As despesas de capital totalizam 456 milhões, para uma despesa executada de 166 milhões, 36% deste total. O total, 2 bi e 69, de dotação atualizada, executada até 30 do quadro, 599, 29% da dotação atualizada. Despesa corrente da administração direta. Aqui é um desdobramento da despesa corrente, que totaliza como 1 bi, 614, dividida. Pessoal em cargos sociais representa 729 milhões. Desse total, já liquidamos 263 milhões. Juros e amortização da dívida, 27 milhões de dotação atualizada, e um valor liquidado de 9 milhões. Outras despesas correntes, 857, com um liquidado efetivo de 162 milhões de reais. Aqui é um desdobramento das despesas de capital da administração direta. O total das despesas de capital, 456, e um liquidado efetivo de 166 milhões, divididos em... Desse total, 424 milhões representam os investimentos, e 26 milhões já foram liquidados. Inversões financeiras. Como aí a gente tem uma divisão muito grande, ele está trazendo zero ali, mas o valor ali é muito pequenininho, acho que é mil reais, por isso que ele não está trazendo aquele número. Amortização da dívida corresponde a 32 milhões de reais, e liquidado efetivamente 11 milhões. Aqui nós temos uma demonstração gráfica das despesas liquidadas por órgão, divididos em três gráficos. O gráfico 1, ele corresponde a 80% do total da nossa despesa liquidada. E nesse gráfico 1, a saúde, ela corresponde a 162 milhões já liquidados para a área de saúde, para a Secretaria de Educação, 145 milhões, seguido de encargos gerais do município, 48 milhões, e a Secretaria de Serviços e Obras, 40 milhões. Então, essas quatro secretarias, elas correspondem a 80% do total da despesa liquidada, até 30 do 4. O gráfico 2, ele totaliza 15% da despesa, e ele traz ali, como primeira secretaria ali, Secretaria de Administração, 17 milhões, seguida da CETRAN, 16 milhões, Habitação, 10 milhões, Secontru, 9, Esporte, 8, a Secretaria de Finanças, 7 milhões do total liquidado, e a Secretaria de Assistência e Promoção Social, 6 milhões. O gráfico 3 corresponde a 5% do total da despesa liquidada. A SBTI representa 7 milhões desse total, seguidos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, com 5 milhões, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Comunicação, 4 milhões, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, 3 milhões de reais, Cultura e CEPLAG, com 2 milhões de reais. Aqui a gente já começa a falar do terceiro tópico, que são as receitas correntes líquidas, e aqui resultados consolidados do período de 12 meses, da administração direta e indireta. Receita corrente líquida. O que é a receita? É o somatório das receitas tributárias, das receitas de contribuição, das receitas patrimoniais, receitas de serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes. Deste total, deduzidas as contribuições ao Instituto de Previdência e o resultado líquido do Fundeb acumulado nos últimos 12 meses. E abaixo a gente tem uma evolução da receita corrente líquida, 2013, 2014 e agora 2015. No primeiro quadrimestre de 2013, a receita foi de 1,458 bi. No segundo quadrimestre, 1,494 bi. No terceiro quadrimestre, 1,547 bi. Em 2014, o primeiro quadrimestre foi 1,597 bi. O segundo, 1,637 bi. O terceiro quadrimestre fechou com 1,659 bi. E agora, em 30 do quadro, essa receita totalizou 1,687 bi. Os limites constitucionais também são os resultados consolidados, administração direta e indireta. Aqui a gente tem a evolução das despesas com o pessoal. Comparando sempre 2013, 2014 e 2015, lá no primeiro quadrimestre de 2013, o limite legal, que é de 54%, foi de 788 milhões. O prudencial daquele mesmo período, 748 milhões. A despesa com o pessoal totalizou 659, que, comparado à receita corrente líquida de 1,458 bi, apresentou um percentual de 45,20%. No segundo quadrimestre de 2013, esse limite subiu para 807, o limite prudencial, que foi 766, despesas com o pessoal, 661, para uma receita corrente líquida de 1,494 bi, e um limite, um percentual de 44,26%. O exercício de 2013, com relação às despesas de pessoal, demonstrou um limite legal de 835 milhões, um limite prudencial de 793, a despesa com o pessoal ficou em 700 milhões de reais, a receita corrente líquida daquele período, um bi, 547. Em 2013, nós finalizamos com um gasto de pessoal de 45,23%. A evolução de 2014, o primeiro quadrimestre tinha um limite legal de 862, um prudencial de 819, a despesa com o pessoal efetiva, 760, naquele período, a receita corrente líquida, um bi, 597, o que elevou a despesa com o pessoal um pouquinho, para 47,58%. No mesmo exercício, lá no segundo quadrimestre, esse limite foi para 884 milhões, o limite prudencial, 840, uma despesa com o pessoal efetiva de 821, para uma receita corrente líquida de um bi, 637, o que corresponde a 50,17%, o percentual de gastos com o pessoal. O exercício finalizou, em 2014, com limite legal de 896, um prudencial de 851, despesas efetivas com o pessoal, 870 milhões, para uma receita corrente líquida de um bi, 659. Então, quando nós fizemos a apresentação aqui do último quadrimestre, a gente já evidenciou o gasto com o pessoal de 52,44%, acima do prudencial de 51,30, que era 851, nós atingimos 870 milhões, e esse percentual, 52,44%. O primeiro quadrimestre de 2015, esse limite legal é 911 milhões, esse prudencial representa 865, a despesa efetiva com o pessoal, atingiu 899 milhões, a receita corrente líquida de um bi, 687, e a gente subiu mais um pouquinho para 53,28%. Agora, o outro tópico é a dívida consolidada líquida, que é a dívida pública consolidada, deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e outros haveres financeiros, de acordo com a Resolução 40, de 2001, do Senado. Aqui também é uma evolução da nossa dívida consolidada pública, onde ele traz aqui, no primeiro quadrimestre de 2013, uma dívida de 925, para uma receita de um bi, 458, e um percentual de 63. O segundo quadrimestre, uma dívida de 914, uma receita de um bi, 494, e um percentual de 61. O terceiro quadrimestre, a dívida consolidada, 918, a receita corrente líquida, um bi, 547, e um percentual de 59%. No exercício de 2014, a dívida lá no primeiro quadrimestre, entre 860, para uma receita corrente líquida, de um bi, 597, e um percentual de 54. O segundo, 926 milhões de dívida, uma receita corrente, de um bi, 637, e um percentual de 57. Finalizamos 2014, com uma dívida consolidada, de 982, uma receita corrente líquida, de um bi, 659, e um percentual de 59%. A apuração desse quadrimestre, a dívida consolidada, 985, a receita corrente líquida, de um bi, 687, e um percentual de 52. Lembrando que, aqui, o limite prudencial, da dívida consolidada líquida, 120% sobre a receita corrente líquida, do que representa 2 bi e 24. Então, nesse índice aqui, a gente está, vem aqui no equilíbrio de dívida, e agora, no último quadrimestre, caiu mais um pouquinho, caiu para 52% sobre a receita corrente líquida, e o limite, 120. Aqui, a gente já vai falar do comportamento das metas fiscais, de igual maneira, resultados consolidados, e vamos falar, primeiramente, do resultado primário. O que é esse resultado primário aqui? A receita primária, ela corresponde ao total das nossas receitas orçamentárias, deduzidas as operações de créditos, as receitas de rendimento de aplicações financeiras, as operações de crédito, juros e amortizações, o recebimento de recursos de empréstimos concedidos, e as receitas de privatizações. Esse é o conceito da nossa receita primária. E o conceito da despesa primária é o total das despesas orçamentárias, deduzidas as despesas com juros e amortizações da dívida, tanto a interna quanto a externa, as despesas com aquisição de títulos de capital integralizado, e as despesas de concessão de empréstimos com retorno garantido. Então, a nossa meta na LDO de 2015 é ter um resultado primário de 43 milhões, que é a diferença das nossas receitas primárias, que é de 2.349, e as nossas despesas primárias de 2.306. Então, o resultado primário lá na LDO, 43 milhões. Com o fechamento desse quadrimestre, as receitas primárias atingiram 653 milhões, as despesas 524 milhões, e um resultado aqui de 129 milhões, é um resultado primário de 129 milhões, agora no primeiro quadrimestre de 2015. E o que significa isso? Significa o esforço orçamentário para pagamento dos juros e amortizações da dívida pública previstas para o exercício corrente. Esse número 129 é o que representa. Então, a meta é 43 milhões e a gente conseguiu uma meta de 129 milhões para pagamento de juros e amortização. O resultado nominal, que representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação ao período anterior. A nossa meta na LDO é 62 milhões. O resultado efetivo foi de menos 97 milhões. O que significa esse menos 97? O que é esse resultado nominal? Ele reflete exatamente a situação do endividamento do município em relação ao período anterior. Então, esse número negativo para resultado nominal, ele é positivo. Aí, professora, se você quiser uma explicação mais técnica sobre isso, tem o Fábio aí do seu lado, que ele pode esclarecer melhor o pessoal, ou as pessoas... É estranho isso daí. É estranho isso aí. É... 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 Fala aí, Fábio, por favor. Significa que a nossa dívida líquida fiscal reduziu 97 milhões. Então, é isso que significa o resultado nominal. Então, nas apresentações de número, esse é o único número que, quão maior negativo, melhor é para nós. e só está positivo porque tinha previsão, melhor, de uma operação de crédito. E a operação de crédito entra reduzindo e tal. Na questão da metodologia, ela... Ela... É ruim a operação de crédito. É ruim para o resultado nominal. Então, a apresentação, ela termina aqui, professora, mas aí eu queria pedir licença porque não consta do slide da apresentação, mas eu queria falar um pouquinho da evolução da nossa receita. Então, aqui tem um quadro bastante, tem muito número, mas, na realidade, ele é um quadro simples. Ele é um quadro simples. O que esse quadro representa? Ele é um quadro resumo que compara a nossa receita total, 2013 com 2014, 2014 com 2015. Porque a gente fala muito em diminuição de receita, mas, na realidade, a nossa receita, se a gente observar, ela vem crescendo. Então, nós tivemos ali um... Ai, perdão. Lá em 2013, nós arrecadamos, arrecadamos efetivamente esse 1.563 bilhão. Em 2014, a nossa arrecadação total, aqui é importante lembrar que a gente está falando de receita total, não estou falando de fonte, nada, receita de recurso próprio, recurso do Estado, recurso federal, todos os recursos, 1.684 bilhão. Aqui em 2015, o que a gente está observando? Nós arrecadamos em janeiro 181 milhões. Quando a gente compara com 2014, a gente teve um aumento de 1.891 bilhão. Quando a gente compara 2013 com 2014, o aumento efetivo foi de 24. Aqui, se a gente pegar o mês de abril como referência, esse somatório aqui, ele dá mais ou menos uns 61 milhões acumulados. Aqui, ele está dando um acumulado de 21 milhões. Então, aqui tem uma diminuição efetiva de 40 milhões. Só que comparados aqui, 179, 2014, 181, tem um crescimento em janeiro, tem uma diminuição em fevereiro, volta a crescer em março e cai em abril. Então, esse é um quadro que a gente acompanha. E aqui embaixo, esses números aqui embaixo, o que eles significam? Esse 2.195 que está aqui é o total da nossa LOA, o total da nossa arrecadação prevista a todas as fontes. Desse 2.195, 927 milhões corresponde à receita própria, efetiva. Deste valor aqui, a gente já excluiu os 15% obrigatórios da saúde e os 25% obrigatórios da educação. Então, desse valor previsto de arrecadação, que é o que a gente acompanha, o recurso próprio, efetivamente, é 927 milhões. Quando a gente faz aqui, se a gente pegar aqui uma receita arrecadada até abril, a gente observa que foi 625 milhões. Pela média, dá 156. Essa média aqui, até dezembro, a gente, a média aqui, a proposta é 1,876. Só que, comparado à previsão, tem uma diferença aqui de 300 milhões. Então, é aqui que a gente, a preocupação está aqui, principalmente aqui com o recurso próprio, apesar que aqui, quando a gente olha pelos totais, a gente percebe que mesmo comparando 2014 com 2013, que dá 61 aqui, aqui dá 21, tem uma diminuição de 40 milhões. Mas a grande, a grande, a questão aqui são as transferências do governo federal e as transferências do governo estadual, que depois aí se, não sei, vou pedir até para o Fábio comentar um pouquinho sobre todos esses números aqui. Esses números são os dados efetivos, publicados, receitas totais, que a gente vai acompanhando, porque a nossa preocupação está aqui, nesses 318. Então, a gente está trabalhando com a previsão de 2,195, 1,876 é o que a gente pretende arrecadar pela média até o mês de abril, e aí temos uma diferença aqui de 318 milhões de reais. é fato que aqui o correto é a gente abrir essa diferença aqui por fonte de recurso para ficar mais claro e evidenciar aonde efetivamente está acontecendo essa diferença. Mas, assim, como a gente observa que a nossa receita própria está subindo, e aí o Fábio vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, é evidente que são as transferências que não estão ocorrendo conforme previsto. Então, é isso, a apresentação, eu agradeço. Eu queria, queria para ilustrar uma coisa. Mas eu vou adiantando. Vocês puderam ver ali que em fevereiro e março, na comparação dos anos, tiveram uma queda em fevereiro e uma subida abrupta em março. Parte disso, dessa variação, se explica pelo carnaval, porque o ano 2014, o carnaval, foi em março e esse ano foi em fevereiro. E, em março, esse ano, teve cinco semanas. Isso, para quem conhece a Administração Pública e, para quem não conhece, vai entender agora, toda terça-feira nós recebemos repasse do Estado de ICMS e IPVA. É um repasse razoável. e, em março desse ano, nós tivemos cinco terças-feiras contra quatro do ano passado. Então, sim, parte daqueles 30 milhões. Parte desses 30 milhões se reflete a essa variação de uma terça-feira a mais. e a queda aqui é porque, em fevereiro de 2014, nós não tivemos carnaval, o carnaval foi aqui. Então, só para... falar assim, que maluquice é essa? Tão forte e negativo? Porque tem algumas variáveis que têm que ser esclarecidas para mostrar. Então, esse número, se tivesse mesmo o número de terça-feira, talvez fosse bem menor aqui e aqui não fosse tão negativo. Qual é o grande problema? Nós vínhamos, nós temos crescido nos últimos dez anos num crescimento real de 4%, 5%, a gente chegou a crescer 6%. E, esse ano, a gente está crescendo muito pouco. Mas, graças à receita própria, ou seja, a receita que depende dos nossos esforços, ou seja, ISS, o IPTU, o ITBI, e as próprias taxas, embora elas tenham um valor relativo pequeno em relação ao total, elas vêm respondendo de forma muito adequada. Então, sim, o que depende do município está sendo feito. O problema é que o ICMS despencou e o que salvou as transferências do Estado foi o IPVA, que veio de uma forma forte, porque teve um refinanciamento, teve um refis do Estado, então, ele reforçou a nossa receita, mas as transferências de capital, que o grosso vem da União, vocês puderam ver, a gente está em 7%, 3% do previsto. Então, assim, é muito pouco. E as notícias que são ventiladas é que não tendem a melhorar. o grau de investimento esse ano deve ser reduzido e temos que torcer para esse arrojo ser rápido e eficiente para que a gente volte a crescer em breve. Então, esse ano é muita parcimônia na despesa para a gente fazer frente a arrecadação. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a receita... Antes de compor a mesa, eu tenho. Explique de novo, apontando lá os números, essa questão das quatro ou cinco terças-feiras aí. Então, aqui, em 2014, esses 150 milhões, nós não tivemos carnaval. Então, toda terça-feira caiu. Independente da terça-feira. São duas variáveis aí. Uma, o carnaval impacta de forma negativa a nossa arrecadação. Vamos ser todos carnaval. Pelo menos aqui no município, a gente fala assim, pessoal, não viajem, fiquem aqui no shopping consumindo. Então, assim... Olha só. Feriados para o gasto. Quão mais feriados promulgados tiverem, mais êxodo tiverem do município para... Isso. Vai gastar a fã. Isso acaba salvando os balneários, por exemplo. Tem muitos municípios que não têm a receita própria, tem o ISS mínimo, mas chega numa época dessa e ele arrebenta de arrecadar. Então, assim, uma mão lava a outra, vamos dizer assim. A gente se diverte lá, ajuda eles na arrecadação. Então, em 2015... Em 2015? Como o carnaval foi na... Em fevereiro, caiu. Em março teve cinco terças-feiras. Em março teve cinco terças-feiras, contra a quarta... Porque maio tem cinco terças-feiras também. Provavelmente, em maio vai responder bem. E o... Considera também a entrada do IPVA. Sim. É. E o IPVA, ele foi reforçado pelo refis. Então, assim... Então, ele teve um... Foi encorpado. Além do IPVA tradicional, que ele vem, em março, ele ainda tinha o acúmulo do refis. Então, assim, tinha um pedacinho a mais aí, marginalmente maior. que ele tem um pedacinho a mais aí. Mas só assim, respondendo... Só... Bom, então, se eu vier aqui... Ó, tá. Nossa, a aula ficou dinâmica. Fala aqui. Então, só respondendo a sua questão, o mês de maio, eu já fiz um acompanhamento, ali, 128 foi o valor arrecadado. Mas a gente vai ficar muito próximo desse valor pela receita que a gente verificou até semana passada. Então, assim, não vejam, não estou vendo, não tenho uma expectativa de melhora no mês de maio. Porque tem cinco semanas, não será isso que vai acontecer. É, tem que ter cinco terças. Cinco terças. Não necessariamente cinco semanas, dá cinco terças. Sim, mas tem que ficar, não sei que no maio, não será isso que vai acontecer. Só para ilustrar, a secretária está dizendo que, em junho, o 116 foi da Copa. Foi a Copa. A Copa de 2014. A gente teve uma queda muito forte no ICMS. Ó, viu, gente? Contra a Copa do Mundo, contra o Carnaval, contra o feriado prolongado. Podemos compor na mesa? Vamos trabalhar, que é assim que a gente arrecada. Só ficar em casa, fazendo churrasquinho em casa no final de semana, gastando aqui, para o ICMS vir para cá. Então. Bem, agora, para esta parte, nós vamos abrir para que os nobres vereadores façam as suas perguntas, as suas considerações, e a gente está aqui a presença do vereador Aluísio Pinheiro, líder do governo na Câmara, e também sempre presente na Comissão de Economia e Finanças. De fato, eu recorro a ele com bastante frequência e sou muito bem atendida. Obrigada. Então, se o vereador, o vereador Toniolo vai fazer uso da palavra, e depois o vereador Aluísio, por favor. Novamente aqui, um bom dia a todos. Saudar a nossa presidente da Comissão de Finanças, a nossa vereadora, a professora Mazé, saudar aqui o meu colega vereador, líder do prefeito, aqui na casa, a vereadora Aluísio Pinheiro, e saudar aqui a nossa secretária Alucineide, mais uma vez aqui nessa casa, trazendo aqui a prestação de contas do quadrimestre aqui da sua secretaria, a Secretaria de Finanças. Saudar o Fábio, professor, que está dando uma aula para nós hoje aqui na questão financeira, e o meu amigo de algumas datas, o Sidney, que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos eu na Caemo e ele na Caemo também, mas na parte de... era Caemo... Caemo Informática. Caemo Informática. Tinha Caemo, água e esgoto, e tinha Caemo Informática, que prestava serviços de informática não só para Caemo, mas para a prefeitura de Osasco, para outras prefeituras no interior, era uma empresa realmente muito legal e eu conheci o Sidney, muito competente, um grande batalhador. E saudar os meus colegas que estão aqui hoje, saudar a pessoa da Fabiana, saudar todos aqui que estão presentes e o pessoal da secretaria. Secretária, eu, na verdade, me preocupou um pouco, mais que a senhora falou assim, olha, se compararmos com o ano passado, a coisa vai indo, eu fiquei um pouco preocupado. Nós tínhamos aí uma previsão de arrecadação no nosso orçamento de pouco mais de 2 bilhões e, pelo que a gente vê aí, quase que no meio do ano, recebemos pouco mais de 600 mil. Isso, eu acho que preocupa um pouco, em que, pese algum mês ele dar uma equilibrada, a gente vê que, efetivamente, a situação lá fora, que está ocorrendo fora do nosso país e aqui no nosso país também, tem afetado um pouco a nossa arrecadação, a vida do nosso povo osasquense aqui e tem deixado a gente em uma situação muito preocupada, até por conta da própria questão da Folha. Hoje nós estamos no limite dos limites, se sair um pouquinho fora, a gente vai ter problema. Se não houver arrecadação, isso daí vai comprometer tudo lá na frente, se nós tivermos... Então, na verdade, assim, eu gostei da explicação que a senhora deu, a senhora é uma pessoa muito segura, conheço isso, eu sei da sua segurança ali nos gastos e tudo, e a gente até cumprimenta por isso, com toda a sua equipe, tem uma segurança muito grande nos gastos da Secretaria de Finanças. o que o Fábio falou também, mas eu queria, diante dessa preocupação de arrecadação, se estimava receber tanto, estamos em uma defasagem que pode ser que se equilibre, mas vemos também que essa questão do repasse que foi falado aqui não está sendo efetivamente feito. Se isso tudo ocorrer, o repasse que era para entrar sete, entrou três, a arrecadação que deveria entrar num valor estimado, razoável, também estamos tendo algumas dificuldades. Então, eu gostaria de perguntar à senhora, efetivamente, o que está sendo feito pensando nessa preocupação de que não entra dinheiro? Qual é o papel da Secretaria, da Prefeitura, no caso, daqui para frente, como nós vamos fazer se isso não ocorrer? Então, efetivamente, o que está sendo feito para que isso a gente tenha essa segurança de que a gente chegue lá no final tentando bater as contas, porque do jeito que está indo não vão fechar as contas lá no final. Essas contas não fechando é um prejuízo para a municipalidade, é um prejuízo muito grande. Então, gostaria, só mais para esclarecimento mesmo, quais as medidas efetivas que estão sendo adotadas pensando nessa preocupação de as contas não fecharem lá e é como a gente vai fazer. Agradeço a sua vinda mais uma vez aqui e parabéns pelo esclarecimento. Obrigado. vereadora Luísio, depois a secretária fica à vontade para responder. Pedir licença para o vereador Toniolo assumir rapidamente para eu resolver uma resposta. É, está rapidinho, obrigado. Deixa eu aproveitar para dar bom dia a todos, cumprimentar a presidente da comissão do condomínio de finanças, a professora Mazé, e ao mesmo tempo toda a comissão que é responsável por organizar essas audiências públicas que são obrigatórias por lei e cumprimentar o Sidney, cumprimentar o Fábio e a nossa secretária Lúcia e cumprimentar também o vereador Toniolo que integra a comissão e que é um vereador bastante experiente em várias áreas aqui dentro da nossa casa. Cumprimentar os assessores da Secretaria de Finanças, todos os trabalhadores nessa área e também a plateia ali, o público que está nos assistindo. Essas audiências são bastante importantes porque, na verdade, elas tratam da saúde financeira do município. É como se você tivesse uma casa e você também, mesmo aquilo que acontece na nossa casa acontece na cidade, não é isso? Você tem que ajustar lá o seu orçamento, porque, senão, você fica devendo para as casas Bahia, fica devendo na farmácia, no açougue, em todo lugar e aí, se a sua dívida for muito superior àquilo que você ganha, aí você precisa recorrer ao sistema financeiro, que não é bom. Aí vai começar a usar o dinheiro do cheque especial, que é um dinheiro caríssimo, que eu não aconselho ninguém, e todo mês o mês vai ficar longo para o seu salário. Então, o ideal, o que é? É que você não procure esticar o seu salário contraindo, por exemplo, o empréstimo junto ao sistema financeiro, porque aquilo é uma parte vulnerável, não vai resolver. Vai alongar o problema e vai complicar cada vez mais. Vira uma bola de neve. Se alguém aqui já teve a oportunidade de entrar no cheque especial, inclusive atingindo o limite, você sabe do que estou falando. E não é diferente do orçamento da nossa casa. É como se fosse uma imensa família e que precisa também fazer um acompanhamento muito rigoroso das finanças e o acompanhamento do crescimento da receita, mas também, Lúcia, desse controle das despesas. É bastante sério, por exemplo. E algumas despesas são chamadas supervenientes, ou seja, não tem como você mexer. Por exemplo, a prefeitura assumiu o compromisso junto a determinados precatórios, esse tipo de despesa não tem jeito. E a outra forma é você fazer que, um pouco dentro da preocupação, muito boa a intervenção do vereador Toniolo, porque ele falou como nós vamos chegar no terceiro, no final do terceiro quadrimestre. E, nesse sentido, é importante a gente ouvir as sugestões. Eu imagino, Lúcia, que tem algumas fontes que a Secretaria de Finanças poderia se debruçar, trabalhar. Eu lembro que, se eu não me engano, na metade do primeiro mandato do prefeito Emílio, foi feito, eu acredito que é o momento agora, foi feita uma planta genérica de valores na questão do IPTU, Fábio, onde nós detectamos, como se fosse uma foto geral sobre a cidade, que nós tínhamos muitas moradias, que elas estavam com o seu CDC certo, que é o cadastro do contribuinte, mas não refletia a realidade do tamanho daquela moradia. E isso, houve um ajuste. O outro ajuste foi o seguinte, foi a chamada justiça fiscal, porque tinha problemas, você tinha uma casa, por exemplo, no Parque dos Príncipes, que pagava relativamente, pelo IPTU, o mesmo valor do metro de uma área construída, sei lá, no Muião Júnior. Isso não, é evidente, tem diferenças grandes. Então, a planta genérica de valores veio fazer isso e, ao mesmo tempo, sem aumentar o imposto, que eu sou defensor, que não se aumente impostos, mas esse trabalho, ele resultou, Lúcia, no aumento da receita do IPTU. Então, é uma pergunta que eu quero colocar aqui, porque, como faz muitos anos que nós não fazemos a planta genérica de valores, é uma questão importante. a outra, é que, quando você tem dificuldade na receita, você tem que dar uma enxugada nas despesas. Me preocupa bastante, porque, recentemente, o nosso prefeito, contra a vontade dele, nosso prefeito Jorge Lapas, precisou fazer isso no quadro de pessoal, o que traz uma dor de cabeça para todo mundo. Com relação, eu queria entender melhor o seguinte, os recursos próprios, você disse, e está confirmado aqui pela evolução, apesar do que aconteceu com abril, comparado com março, março 180 milhões e abril 121, esses são os recursos próprios. Você disse, está indo bem, você soma aqui 625 milhões em um quadrimestre, se você multiplicar por três, nós vamos ter 1 bilhão e 900 milhões, praticamente. Então, estaria próximo da receita prevista. Seria uma situação melhor que 2014, mas não tem essa garantia. Como não tem, então, precisa de um plano. Historicamente, posso estar errado, mas eu gostaria de ouvir vocês, os nossos investimentos não têm sido com recurso próprio. Nós temos feito muita moradia, temos feito, a professora Mazé, quando secretária da Educação, teve a oportunidade de construir dois CELS, junto com o prefeito Emílio, e não era recurso próprio. Então, aí você mostrou aqui que nós estamos com essa dificuldade de transferência de recursos. A minha pergunta é a seguinte, para que o município possa fazer frente aos seus compromissos, especialmente, se a gente pegar a porta do Sintraço, vocês viram agora, o Sintraço apresenta lá como cláusula econômica a reposição da inflação e um ganho real, um aumento no salário de a ordem de 10%. Quer dizer, qual é a condição que nós vamos ter para responder a essa pauta, que ela depende de recurso próprio aqui, não é de investimentos, essa pergunta para você ajudar a gente aqui a responder. e a outra questão é como que, dentro da preocupação do nosso vereador Tony Olo, perante você não conseguir mudar as dívidas que já foram assumidos o compromisso, está certo? Nós temos tempo para poder fazer uma proposta de aumentar a receita sem aumentar imposto. eu coloquei aqui que existe uma possibilidade, porque nós entregamos muitos títulos de propriedade, não é, Mazé? E eu não sei dizer, hoje, se todos eles passaram, já com as suas escrituras, se eles efetivamente também passaram a integrar o nosso cadastro de contribuinte, do CDC. Então, deixar essas preocupações aqui, mas especialmente eu quero saber o seguinte, o recurso próprio está indo bem, mas as transferências não. Então, como é que fica o equilíbrio dentro da preocupação de receita e despesas para a gente não ter um problema seríssimo aí no fechamento do terceiro quadrimestre? No mais, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo, mas fica esse desafio. A Secretaria de Finanças, que é o que eu defendo por causa da minha formação também, na área da administração, ela está administrando bem as finanças do ponto de vista das despesas, mas o desafio maior é como fazer gerar mais receitas sem aumentar imposto. Obrigada. Obrigada. Nós não recebemos nenhuma pergunta nem da plateia e nem pela internet. Então, eu penso que agora nós passamos podemos passar para a secretária responder as questões colocadas. A preocupação realmente é essa, que, na última prestação de contas, nós já havíamos detectado um limite prudencial, entendemos que algumas ações foram necessárias, teriam sido tomadas. nos assustam que mesmo as ações tenham sido tomadas, ainda, o resultado não teria aparecido. Embora o Fábio tenha me dito que, como é a soma dos últimos 12 meses, não adianta um dozeavo ser diferente, dilui. Então, nós temos que ir vendo nessa correspondência. Mas, de qualquer modo, é preocupante. e, evidentemente, que o ajuste fiscal proposto pelo governo federal e a dificuldade nos repasses, o que nos alerta que qualquer município tem, sim, que buscar recursos externos, e isso não significa passar chapéu, significa que buscar um recurso que é do país para uma cidade desse país, que algumas pessoas podem compreender diferentemente, mas também significa que nós temos que ter a nossa autonomia, digamos assim, as nossas condições de sobrevivência sem que isso signifique reduzir a prestação de serviço. Eu me lembrava bastante, me lembro bastante, que os recursos externos são para investimentos novos, como lembrou o vereador Aluísio, o grandioso projeto habitacional que nós fizemos na cidade nos últimos dez anos, investimento na educação também, e na educação foram para as construções, porque a gente mantinha várias formações, vários programas de atendimento às crianças, mesmo na saúde. então, o desafio do administrador é crescer com os investimentos externos, buscá-los, mostrar que existe a demanda, que existe a... com esse crescimento, aumenta a demanda também, é engraçado isso, a gente aprende a tomar água gelada, então, a gente não quer mais tomar água quente, é isso, mas tem que ter esse equilíbrio, e, de fato, estamos todos aqui falando baixinho e preocupados, viu, secretária? Então, por favor, veja o que é possível nos acalmar. De fato, existe essa preocupação mesmo nesse... Porque a Lei 101, o que é? É o equilíbrio de receitas e despesas, é isso que a gente tem que buscar. desde 2014, na última apresentação que nós fizemos aqui, a gente já apresentou, naquele momento, um déficit orçamentário de execução de R$ 67,7 milhões. Isso a gente mostrou na última apresentação do quadrimestre. E esse déficit, ele já traz para o exercício corrente um problema, e aí, nesse sentido, o decreto de execução orçamentária deste ano, ele tem lá um anexo 2, que ele tem um contingenciamento das nossas despesas de R$ 116 milhões. É fato que, durante a execução, a gente não consegue manter esse contingenciamento de R$ 116, porque as coisas, as despesas, algumas despesas são imprescindíveis. Então, nós temos que fazer alguns descontingenciamentos, procurando contingenciar outras despesas para manter esse equilíbrio. Mas, assim, a gente observa que só esse contingenciamento, ele não será suficiente em função da receita que a gente vem observando. E tem uma situação também que os prazos do decreto de execução orçamentária, lá ele estabelece prazos para você empenhar, prazos para você liquidar, e assim sucessivamente. Salvo engano, esses prazos estão lá em 31 de outubro, estabelecidos, ou seja, lá em 31 de outubro, a gente para de fazer os empenhos de recursos próprios, mantém os empenhos só de recursos vinculados, e os empenhos de folha e os decorrentes de folha. Então, a gente continua com esses empenhos porque, lógico, não tem como ser diferente. Mas, também, observando esse desequilíbrio, a gente pode antecipar essas datas. Então, ao invés de parar lá em 31 de outubro, como estabelece o decreto, a gente pode fazer um estudo, até por precaução, e antecipar a paralisação desses empenhos. Então, isso, lógico, a gente tem que continuar com a parte de recursos vinculados, porque a vinculação de despesa tem uma contrapartida que é receita, então, tem essa situação. Tem uma outra questão aí de diminuição, que é a contratação da Fundação ABC, ela tende, a ideia é diminuir as nossas despesas com relação à saúde, porque todas as despesas vinculadas ao hospital, é óbvio que aí a gente tem essa... Como eles assumiram efetivamente no dia 27 de abril, eles têm um prazo de carência aí de 90 dias, que é um período de transição, então, o fechamento do próximo quadrimestre, ele é decisivo para a gente observar se todas as ações estão trazendo o resultado esperado. tem aí uma proposta, já falando um pouquinho de incremento de receita, tem uma proposta a pedido do prefeito de transferir a divisão, porque a Secretaria de Finanças, ela tem o Departamento de Contabilidade, ela tem o Departamento de Tecnologia e ela tem o Departamento de Receita. Dentro do Departamento de Receita, tem uma... dentre outras divisões, nós temos a divisão de dívida ativa. a proposta é a transferência da dívida ativa para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, até pela questão da atribuição. E aí, nesse sentido, a gente espera que tenha um reflexo positivo na nossa arrecadação de dívida ativa. Então, essa é uma das propostas que nós temos. Para cobrar. Exatamente. Porque hoje está lá na Secretaria de Finanças e aí a proposta do prefeito é a transferência da divisão apenas para a Secretaria de Assuntos Jurídicos para agilidade nessas cobranças e até o aspecto da legalidade. Então, isso é o que a gente tem lá hoje que está em andamento. Agora, essa, de fato, preocupa. Preocupa porque, quando você faz essa análise de ir ali, a gente não... os números que a gente apresenta, eles são números de despesas liquidadas. Então, quando... Exatamente. Então, são números das despesas liquidadas. Quando a gente converte isso para despesas empenhadas, a gente percebe que aquele superávit que apresentado, ele já é um déficit. Porque ali é a receita e a despesa liquidada. Não a receita e despesa empenhada. Então, por que a gente faz o trabalho dessa forma? Porque nem tudo que está empenhado pode vir a ser liquidado. E aí, o liquidado sempre tem essa confusão. Liquidado não significa efetivamente pagamento. É uma das fases da despesa. Então, é esse olhar que a gente tem. Mas, assim, o primeiro quadrimestre ele traz números preocupantes, mas o segundo quadrimestre ele é determinante. Então, o resultado do segundo quadrimestre é que a gente tem que parar, olhar para esses prazos, olhar a evolução da receita, olhar para a despesa e ver se alguma medida poderá ser tomada para a gente manter o equilíbrio. E com o agravante que eu observo é que o ano que vem, como é um ano de eleições, então, orçamentariamente, 2016, ele encerra em 30 de abril. porque a partir de 1º de maio do ano que vem todas as despesas realizadas elas têm que ter lastro financeiro. Então, esse equilíbrio nessas contas a gente tem que conseguir dentro desse exercício. Porque 2016 ele tem um período muito curto de quatro meses para você manter esse equilíbrio e dificilmente a gente consegue se a gente não recuperar as contas em 2015. Eu não sei se o Sidney conhece... O IPTU? Sim, é porque ele é um incentivo ao pagamento. Mas, assim, a gente também tem observado alguns números e a inadimplência que girava em torno de uns 30%, o Sidney pode até me corrigir esse número, mas o que a gente observa é que hoje a inadimplência já caiu para uns 15%. Então, o IPTU premiado de fato ele é um incentivo, ele ajuda, mas você não consegue ter um resultado expressivo porque a gente já diminuiu a inadimplência no IPTU. Quer dizer, não é esse o grande problema. O problema maior é os repasses. Exatamente. Exatamente. Então, hoje a gente tem... A nossa parte nós estamos fazendo. A nossa parte nós estamos fazendo. Com relação à planta genérica, eu não tenho assim uma informação, não sei se o Fábio quiser acrescentar alguma coisa com relação a ela, mas eu não tenho nenhuma informação assim. a planta genérica é um assunto de ordem política mesmo, é uma decisão política. Tecnicamente, ela tem que ser feita constantemente porque a base cadastral vai se desatualizando ao longo do tempo, é inevitável, porque a gente não consegue exigir que as pessoas registrem no cartório. foi feito um convênio com a Arispe, que é uma associação dos cartorários, para que a gente tivesse acesso a certidões de forma mais econômica e mais rápida pela internet para tentar melhorar na fiscalização. Nós temos um déficit pessoal, que isso também é um agravante na questão de ir a campo, de fazer um inloco lá. Mas a planta genérica é uma questão política. Eu ouvi ventilações na LDO, vai vir para casa aqui, a LDO, acho que essa semana ainda, e vocês aqui são onde podem provocar se não tiver contemplado lá. Senão, vocês não podem sair embaixo do braço fazendo uma planta genérica. É uma decisão política mesmo. E ela é importante. pode utilizar aquele microfone ou, se quiser fazê-lo por escrito, fique à vontade. agora sim. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, em relação às receitas, como elas estão meio que oscilando, ela está dando um leve declive e aclive. Em relação às despesas, existe a possibilidade de uma renegociação nas despesas? Porque, assim, são diversos tipos de despesas. Tem as fixas e tem aquelas outras que dá para... Porque, de repente, como não é o esperado o que a gente está tendo de receita, de repente, não tem como negociar essa despesa? Essa é a minha dúvida. Você tem razão. Porque, quando a gente olha para as despesas, você tem três grupos bem específicos. Você tem a parte de pessoal, você tem a parte das despesas continuadas, e você tem um grupo de despesas que está diretamente relacionado à dívida pública, que são o pagamento de juros e amortização. Está sendo, sim, negociado um parcelamento, uma dívida que a gente tem bastante expressiva, que é com o Banco do Brasil. Então, hoje, essa dívida, ela apresenta um saldo de devedor aí de torno de 230 milhões de reais. E é lógico que isso daí, a gente só traz por orçamento o valor de pagamento de juros e o valor de pagamento das amortizações. mas, com essa renegociação aí que está sendo proposta, esse valor, a gente vai ter aí uma economia nessa parcela de pelo menos um milhão de reais por mês. Porque hoje essa dívida, ela é debitada automaticamente da nossa conta e ela está em torno de dois milhões e meio por mês. Então, nesse sentido, tem, sim, esse trabalho com relação à dívida. E também tem todo um esforço da administração com relação à redução de gastos com o pessoal. Pela questão do limite que nós ultrapassamos o prudencial e aí tem a questão mesmo do aspecto olhando para um todo, olhando para o todo da despesa que você tem que diminuir. Então, tem esse trabalho em pessoal que vem sendo feito lá desde o começo de... Quando nós fechamos o quadrimestre que apresentou 52,44, isso já trouxe uma preocupação muito grande para o prefeito e ele tem tomado algumas medidas para redução de pessoal. O fato é que, quando você levanta pessoal, você levanta um período de 12 meses, então, essas ações de dois meses, elas não se refletem imediatamente. Por isso que eu falo, a apresentação do segundo quadrimestre é decisiva para a tomada de decisões com relação à despesa. Mais alguma dúvida? Não? Bem, não havendo dúvidas e já tendo a confirmação de que a nossa LDO está para chegar, todos sabemos que o prazo é até o final do mês de maio, portanto, seria domingo, mas nós não vamos fazer plantão no final de semana, até a sexta-feira. Queria agradecer ao vereador Toniolo, membro da comissão que secretariou e também preocupado, portanto, vamos ver como é que a gente pode ajudar aí, a senhora Alucineide, a Lúcia Aparecida de Lira, secretária de Finanças, o Sidney Evangelista de Siqueira, secretário adjunto de Finanças, o Fábio Gomes Marques, economista, que ficou lá me orientando, me esclarecendo, muito obrigada, Karine Simões Oliveira, diretora do Departamento de Contabilidade e Orçamento, a senhora Fabiana Pascoalotto, assessora contábil da Secretaria de Finanças, o senhor Reinaldo Boesso, assessor de Tecnologia de Informação da Secretaria de Finanças, o senhor Luciano da Silva, chefe de Divisão de Execução Orçamentária, esse é importante, chefe de Divisão é ele que é chefe de Divisão de Execução Orçamentária, por isso que você está preocupada desse jeito? Está certo, nós também, viu? O Felipe Ribeiro, chefe de gabinete, representando aqui a senhora Mônica Veloso, secretária do Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão, e, bom, agradecer também ao vereador Aloysio, que sempre ele é membro ad-hoc da Comissão de Economia e Finanças, de todas. Agradecer ao público presente, informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco e, para assistir às reprises, consulta a programação no nosso site www.osasco.sp.leg. .br e todos os vídeos ficam lá, e mesmo das anteriores. Se quiser pegar a anterior para comparar agora, é possível. Agradeço aos funcionários da Câmara, aos funcionários do nosso mandato, que organizaram e trabalharam nessa audiência pública e agradeço a presença de todos, desejo a todos. Ah, sim, é verdade, é que eu tiro os óculos, mas eu vi um chapéuzinho lá que me parece conhecido do companheiro Aldo Rocha, que é o nosso companheiro do Partido Comunista do Brasil, fomos colega de profissão, não é, Aldo? É, professor Aldo, muitas greves, algumas greves juntas. Enfim, agradeço a presença de todos, estou vendo também amigos aqui, e desejo a todos um dia muito tranquilo, muito iluminado, e está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri